Fala pessoal, tudo bem? Mais um vídeo aqui que eu vim fazer, galera, falando sobre o elenco do São Paulo. Quais são os bons, quais são os regulares e quais são os péssimos. E é isso aí, galera, eu vim começar aqui, né, já vim começar aqui, é, falar, né, vamos começar já a falar, né, sem enrolação, né, vamos lá, começar a falar, sem enrolação, sem, né, então, primeiro, esse já, já devia ter saído faz tempo, né, esse já devia ter saído faz tempo, e eu tô, ele é péssimo, ele é péssimo, o jogador péssimo, o jogador muito ruim, ruim demais, é o Calazans, Calazans é o primeiro da lista, eu coloquei, Calazans, o primeiro da lista, o próximo é o L, esse já teve várias chances, não fez nada, já tem, esse também tem que ir pra outro time, o time da Série D e Série C, esses dois, né, mas ainda tem mais, calma, ainda vou ver mais aqui, ainda vou ver mais, é, os, os jogadores que são regulares, ou, né, aqui, ainda vou ver, é, é linha ou é o próximo? é, é péssimo, é péssimo, péssimo pra caramba, é ruim demais, ruim demais, é, agora outra aqui, Hernanes, Hernanes é, um jogador bom, jogador bom, né, Hernanes é, um jogador ótimo, né, ele chuta de fora da área, só que ele não pode, é, carregar o tipo das costas sozinho, né, alguém tem que ajudar, né, alguém tem que ajudar na frente, aí, aí, aí ele precisa de, de, uma ajuda aí pra fazer, né, é, isso é minha opinião, e... outro aqui, o Pato, o Pato, o Pato, o Pato, o Pato já foi ruim, né, na primeira vez que ele teve no São Paulo, é, ano passado, ele não conseguiu fazer quase nada, mas hoje, ele é bom, ele é bom, ele é um bom jogador, ele é um bom jogador, bom jogador, ele joga bem, ele sabe, é, fazer os passes, sabe, fazer os dribles aí, mas tem que aprender mais, é, chutar mais, finalização, né, e ele tá conseguindo fazer isso, né, ele tá conseguindo fazer isso, é, 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 outro jogador aqui, galera, é, outro jogador, é o, outro jogador, outro jogador é o, deixa eu ver aqui, aqui, outro jogador é o Everton, Everton, já foi bom, tá, já foi bom, agora é péssimo, não joga nada, não, não faz nada, jogava bem no Flamengo, aí jogou algumas coisas bem no São Paulo, agora não faz nada, é péssimo o jogador também, péssimo, péssimo, é ruim demais, ruim demais, péssimo demais, é, é, péssimo, 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 péssimo Ele é regular Ele é regular Igor Gomes Igor Gomes é bom Bom jogador Eu acho que ele Tem que continuar no São Paulo Ele tem que continuar no São Paulo Tem que Continuar vestindo a camisa de tricolor Porque ele é um ótimo jogador E não tem que ser vendido agora Por enquanto não Deixa o moleque Ter títulos no São Paulo Aí pode Aí pode mandar Ele para outros Time lá, time da Europa O time que qualquer Mas deixa o moleque ter título A diretoria Tem mania O técnico Tá Botando o time A diretoria vai e quer vender Aí não tem como Conseguir título assim Aí eu já estou falando Deixa o moleque ter títulos Deixa o moleque ter títulos O Diniz está fazendo um bom Um bom elenco Para o time ter títulos Então deixa o moleque ter títulos Ainda bem que esse leco vai embora Já foi tarde Já foi tarde Já devia ter ido embora faz tempo Ainda bem que ele já foi Ele é péssimo Péssimo presidente Péssimo Os piores Presidentes do São Paulo Os piores presidentes do São Paulo É Vamos aqui voltar A falar dos jogadores Gabriel Sara Gabriel Sara Ele fez uns jogos bons Ele é bom O moleque é bom também O moleque é bom Tem que dar uma chance Para ele Ficar no Continuar no São Paulo Sim Tem que continuar Eu acho que Ele é um bom jogador Um jogador ótimo E precisa continuar No São Paulo Tiago Volpi Tiago Volpi Nesse fã Tiago Volpi É um ótimo goleiro Tá Ótimo goleiro É Depois do Que depois do Rogério Senni Não teve mais jogadores Jogadores não Não teve mais goleiros Bons né Não teve mais goleiros bons E É Nem vou falar o nome Para me estressar aqui Mas Todo mundo já sabe Os goleiros que passou Os ruins que passaram Goleiros péssimos demais O Tiago Volpi É um goleiro bom No começo Ele Deu umas falhadas Assim Mas agora Ele Tá firme No gol É um goleiro bom É um goleiro Bom O próximo jogador É o Próximo jogador Vamos ver aqui O próximo jogador É o Trelles 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 Não Trelles É péssimo demais Péssimo Não merece É um goleiro bom É um goleiro bom Obrigado.